Dia 17 de novembro vai acontecer em Pedro II a Copa Aliança de Jiu-Jitsu. Os atletas piauenses conquistam medalhas dentro e fora do estado do Piauí. Eu foquei no meu treino, eu consegui essas medalhas, uma das duas da Copa de Sertões e uma da Copa do Nordeste. Como é que foi conquistar o Pan-Americano e onde? Foi em Fortaleza e foi muito bom. Mas com a falta de patrocínio, os atletas são obrigados a pedirem ajuda nos semáforos de Teresina. Porque nós temos falta de patrocínio e nós viemos aqui. Você está preocupado caso não dê para ser a Pedro II? Estou sim, treinei muito e falta patrocinadores e pode ficar de fora. Sem essa ajuda, os lutadores ficarão de fora de mais uma competição. Eu vou me forçar para conseguir esse patrocínio, para poder competir no campeonato Pedro II. Fica preocupado por você e por seus amigos por não conseguirem? É, por meus amigos e por mim também, porque eu tenho que representar a minha academia. Se eu não for, eu vou ficar triste. O estado do Piauí possui a medalha olímpica, conquistada através do judô, com a judoca Sara Menezes. Mas parece que o efeito da medalha olímpica não surtiu efeito nos demais esportes do Piauí. Enquanto os patrocinadores não aparecem, o jeito é ficar no cruzamento da Ininga com a Dom Severino, para representar bem o Piauí em competições nacionais.